Érica, cocai, o nome dela é Érica, cocai, o nome dela é Érica, cocai O processo de eleição do Partido dos Trabalhadores é um momento extremamente rico Um momento onde a gente analisa o partido, onde a gente mergulha na nossa própria história E a gente consegue fazer um balanço de como está o Partido dos Trabalhadores Onde a gente consegue medir como é correta a frase do presidente Luiz Inácio Lula da Silva Eu quero dizer que nós não queremos voltar ao básico Mas que a gente tem que entender por que nós existimos, nós, Partido dos Trabalhadores E tem que entender que nós queremos chegar ao governo Não é para sermos iguais aos outros que não fizeram o luto do colonialismo E que tem a política como exercício patrimonialista Nós queremos chegar ao governo e a todas as distâncias de poder para fazermos diferente Para fazermos o exercício da política como espaço de transformação e reafirmação dos direitos do ser humano Nós estamos falando de um partido que das suas hostes saíram Paulo Freire, Chico Mendes, Florestan Fernandes E tantos brasileiros e brasileiras que ousaram dizer que o ser humano tem que ser livre e tem que viver em dignidade Estamos falando da experiência do povo brasileiro de construir um partido que colocou o primeiro presidente operário A primeira mulher para presidir esse Brasil tão marcado, tão açoitado pelas casas grandes e senzalas E nesse sentido é que eu quero convidar você para que esteja no debate que vamos realizar nesta quinta-feira, dia 31, às 19h Participe, vá lá, mas se você não puder participar, acompanhe no nosso site Acompanhe a transmissão do debate e compartilhe, dê a sua opinião, diga o que você está pensando Diga o que você quer que seja debatido nesses fóruns de discussão dos presidenciáveis ao Partido dos Trabalhadores aqui no Distrito Federal Espero você neste debate